Música Fala ai pessoal, Gunnar Correia aqui pra gente continuar a nossa aula de Unity 5 Mais especificamente aquelas aulas de portões de Resident Evil 5, ok? Essa aqui é uma continuação, então bora lá O que a gente já tem pronto aqui? A pasta script, um script, um C Sharp script chamado de alavanca Inclusive eu já dei um duplo clique aqui pra carregar ele, porque demora pra ele na vez que abre E como você criou esse script aí Gunnar? Então dentro da pasta, dentro do projeto, botão direito, create folder, cria pastinha script Botão direito em cima da pastinha, create C Sharp script E eu dei o nome de alavanca, que nesse caso portão Então o que eu vou fazer? Olha, vai ser bem simples esse script aqui, tá? Tem uma forma um pouquinho mais complexa, é a forma que eu utilizo Mas eu vou trabalhar aqui de um jeito mais fácil O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável pública Chamada de GameObject Vou dar o nome de player, ok? Depois eu vou criar uma variável aqui, tá? Vou atribuir a visibilidade private Eu tenho seu costume, por padrão já é private, tá? Você não precisa colocar, como por exemplo, animator anima Se eu não colocar nada, automaticamente o C Sharp já vai Já vai atribuir private, tá? Mas eu costumo colocar aqui pra mim me organizar melhor Pra não saber o que é private, o que é protected, internal, enfim, assim por diante Então, anima Aqui no start, tá? Isso aqui a gente acessa o animator Esse camarada aqui, ó A gente acessa ele Aqui no animator Eu vou... Poderia criar aqui uma variável pública Que eu associaria onde está o animator Mas como esse script vai estar exatamente na pessoa, né? No componente que tem o animator Então eu pego ele aqui mesmo This.getComponent Aqui eu passo o tipo dele, que é o animator Então eu falo, ó, pega aí o animator controle, tá? Então, olha, aqui você pega o animator controller E atribui nessa variável aqui, tá bem? Uma outra coisa Vamos facilitar, vai Eu ia fazer aqui por colisão, mas vamos lá Se... Melhor Uma outra variável aqui em cima Private float Vou chamar de player Stance Ou player da Stance Como você preferir Então, public float Perdão, private float player da Stance Aqui no update O tempo todo eu vou estar fazendo o cálculo Então eu vou chamar a classe vector3 E vou chamar aqui o método da Stance E ele pede duas posições Dois vector3 Para ele fazer o cálculo da distância Então eu passo aqui O player.transform.position Tá? Tanto faz aqui a ordem E o objeto atual.transform.position Ok Aqui eu vou criar uma outra variável Chamada private Boo Acionou Tá? Então acionou, recebe, falce Ok Então acionou, recebe, falce O que eu faço aqui If Player da Stance Opa Player Da Stance For menor ou igual que 2 E Input Ponto Get Kedout Quando eu apertar uma tecla Qual tecla? Eu passo aqui o Kcode Ponto E Tecla E Do teclado Se você preferir Você coloca aqui O E Aqui dentro Tá bem? Então eu uso aqui a classe Kcode E pego o código dela Então se isso daqui for verdadeiro Se isso aconteceu de fato Então aqui Acionou Recebe True O que eu posso fazer aqui? Eu poderia muito bem Aqui dentro mesmo Já chamar animação e tudo mais Só que eu vou usar o método FixedUpdate Tá bem? Como eu não vou estar monitorando aqui dentro Nada do usuário Que era uma Execução Fixed Quadros Então eu vou usar aqui o FixedUpdate O que eu faço aqui? Anim 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 Ponto Set Trigger Lembra daquele Trigger que a gente criou na aula passada? Cadê o alavanca? Ele se chama Acionar Tem uma alavanca aqui E a gente tem Um parâmetro chamado Acionar Então eu passo esse valor aqui dentro agora Acionar Ok Agora Eu vou Fazer o seguinte Eu vou testar isso daqui Deixa eu ver É Vou fazer o primeiro teste Que a gente tem que criar depois o script do portão Tá? O portão vai ter o método ali Que a gente chama através do método Da alavanca Vamos pro Parts Então a gente se perde Tá bem? Então aqui primeiro o alavanca Eu vou fazer um teste aqui Cadê o meu script alavanca? Vou jogar isso daqui aqui Aqui no inspector Ele pede o meu player No caso é esse aqui ó Rigidbody first person controller Aqui ele diz que tem uma variável não utilizada Enfim Vamos dar play aqui E vamos testar Então se eu estiver bem pertinho aqui Olha Já acionou antes de eu Chegar né? Vamos testar aqui de novo Deixa eu só confirmar aqui com a alavanca Ele não está Acionado tá ok Ah mas é claro A gente tem que verificar né? Se Acionou Na verdade aqui eu passo o seguinte ó Vou colocar um inteiro Valendo zero Aqui acionou Vai receber um Ok Então aqui eu verifico Se acionou for igual a um Então eu não vou voltar esse valor pra zero Vou voltar esse valor pra dois Ok? Eu tenho um maior controle Aqui eu comparo E Pra ele ficar apertando várias vezes E forçar essa execução aqui Que não vai dar em nada né? Ele vai ficar passando um aqui E sempre vai ficar chamando ali em cima E Acionou For igual A zero Ok? Se eu assimilar zero aqui Ele vai poder chamar de novo Ele vai passar um E chama aqui de novo Enfim Vamos testar isso aí De novo Cheguei próximo Apertei a tecla E acionou minha alavanca Ok Metade do caminho a gente já andou Agora aqui em portão Inclusive eu já vou associar esse script aqui Tá bem? Vou abrir esse script aqui Vou criar uma variável pública Chamada de animator Vou dar o nome de anima Ok? Aqui anima Recebe This.getComponent Igual a gente fizemos Fizemos Anteriormente Tá? A gente pega o componente animator Que está no objeto associado E aqui Eu vou criar Um método Tá? Chamado Aliás não vai ser nem um método Que eu vou fazer aqui Olha Vou fazer mais simples ainda Vou criar uma variável pública Estática Então não preciso dar a instância Da classe Para poder acessar Ou passar um valor para ela Chamada de Estado Esse estado Recebe falso Ok? Ele é do tipo booleano Tá? Então Público Estático Booleano Verdadeiro ou falso Chamado estado Ele recebe falso Se esse camarada aqui A gente compara aqui no update Olha Se ele for igual ao true Então Ani Ponto Set trigger E ali O nome da nossa condição Se chama abrir E aqui O estado Eu passo O valor False Ok? Aqui a minha alavanca Depois que ela acionou Eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou vir aqui na Deixa eu ver Aqui na alavanca Eu vou criar um método Tá? Void Chamar Classe Ou melhor Abrir o portão Abrir o portão Eu faço o seguinte Portão Que é meu script Ou objeto Estado Recebe True Ok? E como que eu vou fazer isso agora? Olha Bem Simples Tá? Vamos falar que é complicado Não Porque não é Aqui na alavanca Se eu voltar lá no animation Aqui Eu consigo fazer uma coisa Bem interessante Na verdade A Unity tem uma ferramenta Aqui interna Muito bacana Aqui Olha Eu consigo Colocar um evento Deixa eu ver Se é esse primeiro aqui Isso mesmo Clico aqui em event Ele pede uma função Então todos Com base no script A gente tem um script ali Ele lista pra gente Aqui as funções Que não sejam O start Claro E que não seja O update Então eu tenho aqui Abrir o portão Que é o meu método Clica no x Aqui File SaveCineS E vamos rodar Pra ver o que vai acontecer Então aqui eu pego Aciono a alavanca Aqui deu uma travadinha Vamos de novo Então o portão se abriu Então basicamente A nossa aula já está finalizada Eu só vou mostrar Eu só vou mostrar mais uma coisa Pra vocês Que é um pouco interessante Um pouco não Bastante interessante Depois que ele chamou aqui Não tem mais necessidade Desse script existir Ele está o tempo dele rodando Verificando uma coisa Calculando isso daqui Se a gente não vai mais usar Então a gente pode destruir Esse script Como que a gente vai fazer Isso aqui Então aqui embaixo Destroy Destroy quem? This.getComponent Então vai pegar Vai destruir um componente Qual componente? O componente Alavanca Ah, mas ele não é um script É Só que Na hora que a gente Associa ele lá Ele acaba E vira Ele vira Um componente Ok Deixa eu ver Eu errei aqui Alavanca GetComponent Verdade aqui Component É um vetor Nosso caso é só um Então é Component Sem o S Ok Ctrl KD Eu vou rodar aqui Pra vocês verem Minimizado Tá bem? Então aqui Cine Vou vir aqui Deixar o script Alavanca rodando Tá? Só pra gente ver Essa lateral aqui Vamos rodar ali Vamos ver Chamei Olha lá O script foi Removido Ok? A gente pode fazer aqui Inclusive Assim que fechar A animação Destruir esse script Também Ok? Porque se a gente Só chamar ela aqui E colocar abrir Pode ser que ela dê um problema Pode ser que ela demore um pouquinho Pra abrir Pra executar Um trigger Deu um lag E já exclua o script Então aí não vai funcionar Então Void Remover Componente Aqui o remover Componente Ele faz o que? Destroy Destroy quem? Dis. Get component Esse daqui Tá? Tem dois Cuidado Que o outro é pra vetor E aqui É o componente Portão Ok? Então lá No animation Do portão A gente volta Aqui no animation Vai lá no portão Tá? Eu coloquei um pouquinho Mais pra frente aqui Tá? Pra não ter problema Crio um evento E associo A função Remover Componente Clico em fechar Fechei Vou aqui no portão E vou testar isso agora Então é de suma importância Que você verifique Essas coisas Você verifica Se o script tá ou não em uso Se não tiver Você deleta ele Então olha lá o script Portão Removeu Então a gente removeu Dois scripts Que estariam ali processando Sendo calculado Sem nenhuma necessidade Ok? Então basicamente é isso Pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado É uma aula bem simples Se você não entendeu Deixe aí sua dúvida Ok? Ou vai lá no nosso fórum Que é mais apropriado pra isso Lá você consegue Enver a screenshot Colocar o seu código Tá? Tem um Uma ferramenta Pra formatar O seu algoritmo E Recomendo E também Olhar A aula Novamente Assiste Olhar umas duas Vezes Se for o caso Três Ok? Isso é muito importante Às vezes você não entende De primeira Você tem que ver Várias vezes Enfim Estou à disposição Pra tirar dúvida De vocês Dúvidas Críticas Sugestões Deixe nos comentários Um forte abraço E até a próxima aula